Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para o nosso canal, um vídeo para você que nos acompanha e nós estamos mostrando para vocês essa época, esse tempo que estamos vivenciando agora que é a época das chuvas, muita chuva, chuva todo dia inclusive a gente está gravando aqui num espaço bem nublado e já choveu há pouco tempo e a gente está aproveitando para contar para vocês algumas coisinhas que acontece quando tem essa época, é uma época de benção, que chuva é benção mas também para as nossas plantinhas tem alguns sofrimentos então eu quero aqui contar as vantagens e as desvantagens da nossa planta pegar chuva e primeiramente a gente vai contar das vantagens mas antes eu quero pedir aí que você deixe o seu like compartilhe esse vídeo aí com alguma pessoa que você conhece que gosta de rosa do deserto, está passando por esse problema e a gente vai mostrar para vocês aqui as nossas plantinhas que estão aqui pegando sol e chuva, mais chuva do que sol porque estamos no inverno aqui para nós no Nordeste na época das chuvas e aqui a gente quer mostrar o que está acontecendo com as nossas plantas algumas estão feinhas, outras não estão sentindo quase nada outras estão apodrecendo e a gente está mostrando para vocês essa situação então aqui nós queremos mostrar um dos benefícios quando a nossa planta pega chuva o que acontece com ela? ela engorda o seu caldex então aqui tem um caldex que quando passar essa época eu vou fazer esse levantamento você pode observar que esse saco aqui já está bem estufado então a gente pode observar que tem um caldex aqui embaixo está bem deformado esse saco ela está aqui pegando chuva direto e o sol quando abre e aqui a gente pode ver que também a chuva traz esse benefício se a planta não tiver nenhum problema de apodrecimento que é o que nós vamos já falar sobre o que é ruim da chuva ela vai receber todo o nitrogênio da água da chuva e vai crescer e também vai botar florzinha que tem essa daqui, a gente observa que está com as suas florzinhas claro que as flores são bem sensíveis quando a água bate nelas elas vão correr o risco de apodrecer antes de abrir, abortar o botão mas a gente observa que elas conseguem florescer e um probleminha que a gente pode observar nessa época chuvosa são esses fungos aqui justamente que dá nas folhas a chuva vem, molha o sol vem e esquenta e aí gera esse fungo aqui e as folhas ficam todas manchadas algumas não sentem tantos como essa daqui daqui você observa que elas estão bem verdinhas as florzinhas que estão nascendo são bem verdinhas então elas estão bem nutridas mas umas caem ficam dessa forma não desenvolve direito as flores ficam pequenas e aí as florzinhas também não se desenvolvem então é uma situação que a gente não pode fazer muita coisa esperar passar esse processo passar esse momento para poder elas começarem a receber os tratamentos ideais então aqui está a florzinha a gente observa aqui mas a folhinha é manchadinha é feinha mas o caldex está aqui essa coisa mais linda significa que ela está sendo bem nutrida a água que ela está recebendo da chuva ela está conseguindo absorver e o seu caldex está engrossando então isso aqui são um dos benefícios que a gente vê quando a sua plantinha está na chuva e tem também aquelas coisas ruins que acontecem geralmente aqui outro caldex maravilhoso estão todas pegando chuva agora tem um probleminha que a gente tem que estar observando nas nossas plantas todos os dias porque nem todas são tão fortes nem todas estão com a imunidade bem elevada bem garantida algumas tem alguns problemas e aqui nós queremos mostrar para vocês uma das coisas que é ruim na chuva aqui nós temos olha uma plantinha que apodreceu o galho aqui foi uma podridão de galho então ela está podre essa planta ela está bem podre vou aplicar para vocês aqui ela já não tem mais salvação essa planta vou tirar aqui para vocês verem a primeira coisa quando você estiver observando as suas plantas observe a coloração do galho como é que está se tiver manchinha se está amarelado se tiver murchinho se tiver com a cor de férias porque eu observo aqui um caldex saudável uma planta saudável e está aqui uma planta doente então você sempre tem que estar observando a sua planta se ela está na chuva direta então só para mostrar para vocês aqui o que é que acontece quando a planta sofre o famoso apodrecimento de caldex tudo foi apodrecido não tem mais raiz aqui já era então essa planta já está morta então esse é um dos problemas que nós enfrentamos aqui com as chuvas muita chuva porque o que acontece a terra ela não seca da mesma forma essa daqui uma plantinha já grande a gente observa que ela está toda cheia de mancha e aí a primeira coisa que a gente observa aqui ela dá logo um sinal aqui nas folhas e no galho e aí a gente observa que há um problema aqui com essa nossa planta e aí a gente arranca tirou ela da terra e o que a gente vê podridão né então olha uma planta bem bonita mas eu não posso fazer nada por ela porque ela já está contaminada com fungo aqui o fim dela vai ser a morte né já começou o processo a gente observa aqui ó já está toda feia toda amarela ó ela já está podre então esse é o mal que a chuva traz pra gente em relação às plantas né as nossas plantas que eu digo é as nossas rosas do deserto porque é uma planta de sol que ela se desenvolve com o sol e quando a chuva vem não tem sol pra ela se desenvolver molha, molha e não consegue secar e se não houver uma boa drenagem do vaso o que vai acontecer ela vai apodrecer aqui embaixo e aí você perde a sua planta por isso que essa é uma dica que eu quero deixar pra vocês hoje aqui nesse vídeo que se você tem plantas se você tem rosa do deserto na sua casa cultiva a sua rosa do deserto e ela está pegando chuva observe e leve ela pra um local que não pegue tanta água porque vai chegar um momento que ela vai apodrecer como essa aqui uma coisa é você pegar um pouco de água outra coisa é você pegar água todos os dias como é que está acontecendo conosco aqui todos os dias está chovendo então ela não tem tempo pra não dá tempo pra secar o substrato então o substrato fica sempre úmido e por causa dessa umidade as raízes apodrecem e a planta morre literalmente né então essa é a nossa dica de hoje o nosso vídeo falando sobre essas situações que a chuva nos traz benefícios como nós vimos aqui aldeques lindos mas também algo que não é muito bom né você perder a sua plantinha porque você esqueceu de olhar porque você não tirou ela da chuva lembrando que também tem que observar o seu vaso né se ele é um vaso bem drenante tem vários buracos no fim ou se ele é um vaso que tem um só um buraquinho só então ele não pode ficar muito tempo dentro da chuva então você tem que observar isso e tirar pra um local sombreado né o local onde não pegue chuva pra que você não venha perder a sua planta como aconteceu comigo aqui né algumas plantinhas estão perdendo porque a gente está aqui a céu aberto né não tem como nós pegar essas plantas e levar pra um local fechado as que são mais adultas elas resistem mas as menores elas não resistem porque não tem uma boa drenagem ou muitas vezes a água não consegue sair chove muito não consegue secar o substrato e aí o fim é a podridão das raízes fininhas começando por essas miudinhas depois vai tomando de conta dessas mais grossas até a sua planta morrer então é esse meus amigos esse é o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado desse conteúdo mas quero mostrar também que mesmo chovendo né elas colocam flores né como a gente está vendo aí mesmo sem folhas né que é uma das coisas que acontece quando as nossas plantinhas pegam chuva as folhas como eu já mostrei elas amarelam e caem e aí mais elas colocam as suas flores né e até o calor chegar até o sol voltar elas vão resistindo principalmente essas plantas maiores né elas são mais resistentes ao excesso de água então se você gostou do nosso conteúdo deixe o seu like compartilhe aí com seus amigos e até o nosso próximo vídeo e espero que você tenha gostado dessa dica um grande abraço a todos e aí e aí Obrigado.